Música Pessoal, a gente está aqui com os aprovados do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul Os nossos alunos, alguns deles estão faltando algumas pessoas, mas estão chegando já, tá? E a gente vai fazer um breve debate do desempenho de cada um, do que foi legal, do que foi legal Coisa breve, para mostrar para vocês que todo mundo é capaz de passar no concurso público Pessoal, só depende de vocês Vamos começar aqui com o Evandro, que foi o primeiro colocado no concurso Ele vai dar uma breve pauta para o que aconteceu na preparação dele Muito bem Gente, é sorriso, nada mais é que felicidade Eu acho que é tão importante quanto você plantar Você ter a ambição, ter os seus sonhos Tão importante quanto esse trajeto É o momento dessa celebração Porque a nossa vida, você cresce, tem os sonhos, aumenta, luta E coroa essa tua luta com as suas conquistas Então, esse é o momento de celebração E nós estamos aqui para celebrar esse momento Que nada mais justo que as colhetas A série de trás, ao vencedor, as batalhas Então, todos nós somos vencedores Passamos por um trajeto árduo Foram horas e horas de estudos O decorrer desse trajeto Também não foi só apenas sorrisos Tivemos lágrimas Tivemos alguns percalços com a banca Mas conseguimos recuperar E esse é o momento único Que nós podemos estender Por toda a nossa vida Porque ele vai refletir durante toda a nossa vida Então, gente, como tem muitas pessoas ávidas Aqui, querendo falar? Fernanda, vai lá Então, eu sempre acreditei que um dia eu conseguiria Eu sempre gostei de estudar Sempre fui focada E na hora que saiu o edital Eu falei, agora vai Porque era um concurso atípico Eram matérias muito diferentes Eu sempre quis ser promotora de justiça Desde que eu entrei na faculdade Só que, assim, tinha muita gente na minha frente Porque a Soma sempre tem um concurso Eu acho que a minha maior dificuldade Era conseguir estudar tudo o que eu pretendia estudar Eu queria estudar ao máximo e eu não conseguia Então, muitas vezes eu chorei Desesperei Porque eu estudava 12, 14 horas por dia E eu queria estudar mais e eu não conseguia A sensação de passar no concurso me deixou... Até hoje eu estou fora de si Eu acho que é um sonho em todos nós aqui E eu estou muito feliz E é isso Fala, Fábio É, o Fábio, pessoal, é um caso, assim, que a gente está contando direto Praticamente todo dia Então, ele teve, assim, tipo assim Tirar o tapete dele de uma forma Depois colocaram de novo E ficou mais faceiro que o Nick Short Bowl É, gente Para quem está começando a estudar Ou para quem estudar faz tempo Estude Arduamente Dedique-se horas e horas e horas e horas da sua vida particular A estudar E quando vocês verem O nome de vocês Na lista de aprovados Todo quanto é esforço que vocês tiverem Tiverem que ter feito na vida Vai valer a pena É uma alegria imensa, imensa, imensa Vale muito a pena E se dediquem Que vocês vão passar também A Silzinha Nossa filha mais nova aqui Do exato Ela começou faz pouco tempo E já teve uma aprovação De alto nível, né? É verdade É um momento de celebração Um momento de felicidade De alegria Eu estou aqui há pouco tempo Existe uma bagagem? Existe uma bagagem de faculdade De pós-graduação De convidência na iniciativa privada Mas nada retirou meu sonho Da vida pública Da carreira pública E eu digo pra vocês Que estão iniciando Que já estão nesse caminho Vale a pena Nós estamos no caminho certo O sentimento de gratidão O sentimento de realização É muito grande É muito valoroso Isso pra nós todos Com certeza O André já está acostumado A passar em concurso Faz pouco tempo Só que já passou em concurso Com o Ibama E está indo, está Entrando nos concursos Dá um recado pra galera O que eu posso fazer? Bom Eu acho que uma dica legal Pro concursando É saber aproveitar As oportunidades Porque por mais que esse concurso Tivesse muitos fatores Desmotivacionais Por exemplo A questão Ah, é carta marcada É uma coisa que todos estavam pensando O edital ativo Que minha colega falou Só que A gente teve um professor aqui Acredito que a maioria Que dizia o seguinte Que se você quer ter sucesso Faça o que a maioria não faz O que a maioria fez Foi fugir O que quase ninguém fez Foi se dedicar pra esse concurso Eu acho que você aproveitar A oportunidade De uma concorrência Relativamente baixa E E essa questão De como o concurso foi atípico Pouca gente ia estar preparada pra tudo Então você investir naquilo que você Mais precisava naquela hora Com toda uma bagagem De curso que eu já vim fazendo anterior A esse concurso Pra eles me ajudarem A vencer essa prova Essa banca Eu acho que É importante sim Você ter a sua rotina de estudos Se ir com disciplina Com dedicação E respeitando os seus limites Tentando aumentar Aumentar cada dia um pouco mais Aquilo que você consegue fazer Pra Pra alcançar uma vitória Com tranquilidade E só quem Quem passa por esse momento De De estudos E Essa batalha árdua Sabe que essa alegria De ser aprovado É É muito grande Não tem como descrever Assim esse vídeo Que legal A Janice é o nosso aluno aqui Que na última semana Pessoal Na última semana De curso Ela desesperou total Chorava todo dia Desesperou total Só que eu cheguei E ela foi Tá maluca? Estudou pra caramba Tinha uma dedicação Vinha pra cacete Ficava o dia inteiro Tinha aula à noite E aí Tá o resultado Na aprovação dela Passa um recadinho É verdade É verdade Chegou no finalzinho O nervosismo Começou a bater E eu chorava 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 Muitas vezes Saia da aula Não, não consigo Isso não é pra mim E tem pessoas Muito mais inteligentes Então eu falava Até pros colegas Eu falava Tem gente que sabe Muito Eu não sei nada 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 Não vou conseguir O que eu tô fazendo aqui Então Mas valeu a pena Estudei bastante Apesar de De ter esse medo Mesmo De não conseguir Eu não desisti Fiquei até o último dia Estudei bastante Mesmo Chegava de manhã Estudava o dia inteiro Estudia aula à noite Estava em questão de Doze horas por dia De estudo E valeu a pena Estar pra ir Com certeza Agora aqui vai falar Larissa Que vai estar Louca pra falar Caralho Ela vai falar Mais ou menos Como foi a preparação Dela também Pessoal Bom Minha preparação Foi assim Quando eu vi o edital Diferente da Fernanda Que tava esperando Eu olhei assim Pro edital E falei Não é pra mim Eram 17 matérias Se não me engano E eu já não ia Fazer esse concurso Mas eu vim aqui No cursinho E conversei com o Deodato E o Deodato Você vai fazer essa prova Porque você vai passar E eu falei Não vou fazer a prova Porque eu nunca Estudei pro Tribunal de Contas E ele falou Que ele tinha certeza Que eu ia passar Aí foi o que me deu ânimo Pra começar Mas mesmo assim Deu uma insegurança Porque muita gente Há anos Estuda pra um concurso desse E o professor Cícero Falou pra mim Uma coisa Que eu acho Que eu nunca vou esquecer Que pra você fazer um concurso Você entra numa fila Que você entra numa fila E as pessoas vão passando E saindo da frente Então ela fez um concurso MPU Que é um concurso um pouco diferente Só que a gente vê que a pessoa Tem uma condição De estudar pro concurso De nível maior Então igual o Cícero Falou pra você A fila anda Só que as pessoas Conseguem passar nessa fila E muita gente São vários exemplos Também vai falar A Léo também Tá louca pra falar Mas eu acho que é uma felicidade Muito grande Estar na lista de aprovados E isso é uma recompensa Pelas horas que a gente Ficou longe da família Pelas horas que a gente Ficou longe dos amigos Pelas muitas horas Que a gente só se dedicou Aos estudos E foi um esforço muito grande Foram semanas e semanas De domingo a domingo Só pensando no concurso Só fazendo isso E eu acho que valeu a pena Foi um resultado positivo Que vale com certeza Você acha que valeu a pena? Vai valer muito a pena A hora que sair a nomeação E tal Mas é legal O Chalhau também Tá começando o concurso Tá passando direto Vai ter mais foto Que gente na rua Riva, dá um recado aí pra galera Você me referiu Então Eu Mais ou menos Uns três anos Eu parei de estudar Deu dado que me conhece Conheci ele um tempo atrás Uns três anos Eu parei de estudar Estudava forte Depois eu parei Passei alguns concursos E parei Por motivos particulares Aí agora Estava pensando em retornar Aí você fica sempre Acompanhando as notícias De concurso que tem Eu acho que esse aí Dá pra gente tentar Aí o que eu ia fazer O que eu ia buscar Como eu tenho conhecimento Com o Deodato Aí eu busquei um apoio Através dele Pra indicar mais ou menos Pra indicar mais ou menos o caminho Apesar de ter estudado bastante Já anteriormente Todo mundo sabe Que de um ano Dois anos Três anos A matéria que nós estudamos Praticamente muda tudo Súmula Novas leis Aí resolvi fazer o curso Aqui do Exato Foi que basicamente me fez aprovar Foi isso aí Porque eu foquei nesse curso Nesses 45 dias aí E dediquei Porque foi um tiro Vamos dizer assim Me considero uma privilegiada Por ter conseguido Estar entre os classificados E aí minhas Vamos começar com a Dani Que ela tá assim Louca pra falar Se quer vir pra cá Eu tô muito feliz De ter passado Uma conquista Que foi Dependeu muito do esforço Então agradecer a Deus Todo mundo aqui também Agradecer aos seus familiares A equipe do Exato Outros professores Que ajudaram muito E dizer que não é de uma hora Pra outra Eu estudo com mais de dois anos Então Se você tem que se esforçar E se não passar numa prova Continua E é assim É até passar Então todo mundo que tá aí Estuda, confia Que uma hora vai É isso aí É um caso interessante Que a Renata e a Dani Estudam juntas há um bom tempo A gente formou junto De faculdade Vamos trabalhar juntos Um bom tempo Vamos trabalhar juntos É verdade E aí É isso aí Tem que ter a rotina Estudo diário mesmo Também A gente formou junta Mais de dois anos Já estudando Não era o meu foco Esse concurso Estudo pra fiscal Aí surgiu essa oportunidade Resolvi fazer E foi Intensivo bem forte Nosso estudo Todos os dias Não tinha final de semana Abri mão de muita coisa Cada vida social É Não tem vida social Mas vale a pena É Tá bom Mas vale muito a pena Só esperar agora realmente A nomeação Que bom Priscila Seu recado Eu nem Eu não tenho palavras Pra dizer Eu vivi pra esse concurso Desde o dia Eu não lembro Que dia que foi Que saiu esse edital Em junho De junho a agosto Eu vivi esse concurso Eu acordei Eu almocei Eu cuidei dos meus filhos Eu dormi Pensando nessa prova É a única coisa Que eu tenho pra falar O tempo que eu tinha disponível Eu sentava ali E estudava O que dava Era controle externo um dia Constitucional outro dia Administrativo outro dia Informática outro dia Que eu não sei nada O professor não ajudou Eu não sei nada de informática Era a matéria que mais me consumia Português Cada dia eu estudava uma coisa Você gabaritei informática? Gabaritei Fico mais tranquilo É o meu professor ótimo Aí nos tempos Pra cá No Estudar ao Vivo Que me mudou Me mudou a visão da informática Ele me abriu a cabeça Me ajudou muito Na minha preparação E assim O que eu tenho pra falar é isso Eu vivi essa prova Eu sonhava com ela Dia e noite Eu vivi Eu mentalizei Graças a Deus Deu certo A preparação minha Foi em cima também Do intensivo Só que eu já estudava Antes Eu estudo aqui no exato Desde março De 2012 Eu fiz o cursinho No ano passado Com o professor Cícero De afro Administrativo Funcional Eu fiz a turma dos feras Que ele teve Sábado Não sei se vocês estão lembrados Acho que o Evandro Foi? Não Sábado Teve uma turma dos feras Eu também fiz Com o professor Cícero Eu comecei com ele E aí Depois que eu comecei Com o professor Cícero Eu continuei estudando Sozinha em casa Pegando sempre E o intensivo daqui Me deu assim Aquele norte É necessário Aquele norte Primordial Que você precisa Na hora de uma prova Eu estudava muita coisa Que não caía E no intensivo O que eu descobri? O que te dão no intensivo É o que você tem que Chegar em casa E estudar Porque é o que cai na prova E é isso Agradeço O Rodrigão Está acostumado A passar em curso Com o Jair Acho que o sentimento De todos que estão aqui É de felicidade A felicidade Como o Fábio falou A felicidade De ver o seu nome Numa lista de aprovado É você ver É você colher o fruto De vários dias Várias horas De dedicação A felicidade E como já disseram Aqui também De De abdicar De coisas boas Os seus amigos Te ligando Te chamando Para um churrasco Te chamando Para uma festa E você Abrir mão disso Para se dedicar Ao estudo Tudo em busca De um objetivo Eu acho que A grande missão Que a gente pode tirar Do concurso público Da preparação É que para a gente Conseguir alguma coisa Para a gente ter sucesso Primeiro Tem que ter objetivo Segundo O foco É olhar para aquilo ali E desejar aquilo Todo dia E segundo Muita dedicação Muito suor É 99% De transpiração É se dedicar mesmo Aos livros É querer aquilo Como É desejar aquilo Todos os dias E quem está aqui É testemunha De que Se fizer isso O sucesso Está te esperando Enfim É a felicidade De ver o nome Ver que tudo aquilo Valeu a pena E a Helô Pessoal A preparação Da Helô Foi por sentimento A gente acompanhou Desde o início Ela chora Ela ria Ela riu E aí vai Só que está válido E ficou feliz demais Ela na função De cara Para vocês Bom Primeiro Eu tenho que agradecer Sempre agradeço A Deus Porque eu acredito Muito em Deus Acredito No que Ele Prepara para a nossa vida Segundo meus pais Meus irmãos Que eles Olha Porque eu já passei Por altos e baixos Já fiquei Na trave Várias vezes Sabe esse negócio De ficar por décimos Por um ponto Dois pontos Já chorei demais Por conta disso E a todas as pessoas Que me acompanharam Eu tenho assim Pessoas Que Que sabem Que eu já passei Sabem a luta Que foi para mim E Por todos Meus amigos Que eu tive que abrir mão A ausência Minha família Tive que Abrir mão De muita coisa E Foi engraçado Que eu Fazia a turma do Cícero Na casa dele Eu nunca vou esquecer isso Quando eu passei Para o analista Do TRE Que eu fiquei Na dissertativa Eu estava entre os dez primeiros Eu fiquei na dissertativa O Cícero virou para mim Lá na casa dele No sábado de manhã E falou assim Esse ano Você vai passar no concurso Porque é normal Quando sai o resultado A gente não conseguir Né Eu falei Ah tá bom né E foi Foi E aí saiu a autorização No concurso Deu o Evandro Ó Vamos Pauleiro Vamos estudar Em maio Em maio Eu lembro que foi isso Em maio Junho saiu esse edital Ninguém acreditava No concurso Ninguém Eu escutei muito Falando Esse concurso É carta marcada Aí um dia Aqui na recepção Estava o Deodata A Cacilda A Cacilda Acho que é Annelise Eu peguei E falei assim Impossível Terem 30 vagas marcadas Eu vou estudar Para passar no concurso Eu não sei se o Deodata Lembra disso E a Cacilda Veio me falar isso Semana passada E outra coisa É persistência Quando o cansaço bate Lembre que assim Tem algo muito melhor Para vir para você Eu vinha para cá Eu tirei férias Eu vinha para cá Ficava Ia embora daqui Quando me mandavam Ia embora Naquele frio horroroso Eu trouxe a minha coberta Se eu ficasse em casa Eu ia dormir Chorei Tinha o dia que eu chorava O Evandro vinha e falou assim Ó Nós vamos passar E o Evandro falava assim Eu vou passar Entre os 10 E eu falava Eu quero estar Entre os 30 A única coisa que eu falava A Priscila falava Eu quero estar Entre os 50 E eu falava Com o Fábio A gente vai trabalhar junto Pode escrever isso A gente vai trabalhar junto Então quando eu vi O meu nome na lista Eu não acreditava Eu abria aquele arquivo Mais 5 vezes Falei Pô O nome da Evandro Está aqui O meu nome está aqui Não dá E chorava Chorava assim Compulsivamente Não conseguia falar Com as pessoas É um sentimento Inexplicável Missão cumprida Um alívio Que você tira das costas Porque tanta coisa Que a gente abre mão Um investimento Que não é barato Mas que vai ter retorno E que vale a pena Hoje eu posso dizer Que vale a pena Eu achava Que nunca fosse Chegar a minha vez Sabe E assim Concursos de técnicos Concursos de analistas De tribunais Ficava ali Travada Não ir Falei assim Poxa Se isso não é Tem algo melhor Para ver E hoje eu posso dizer Eu sou auditora De controle externo Afinal de contas Então eu estou Muito feliz Muito realizada Não sei o que vem Para frente Mas tem certeza Que é só coisa boa E eu posso dizer Assim que como Eles foram fundamentais Tudo que eu precisei Com minha preparação Eu estava no pé deles E eu fico no pé Tudo Tudinho Então assim As pessoas que querem Não desistem Não é fácil Não vou dizer que é fácil não É difícil É dolorido Sabe Tudo dói A perna dói Você quer dormir Você não consegue dormir As costas dói Mas vale a pena Dedicação total É aquele negócio Tem que fazer o que os outros Não fazem Faz o contrário A gente não consegue Então assim Parabenizo De todos que conseguiram A aprovação É mérito de todos A vitória De todos os professores Também A vitória é nossa E que Vamos embora Trabalhar agora Que a gente seja nomeado Esse ano ainda É só Que venha a nomeação Que venha a nomeação Então nós temos Provas aqui Em contexto Que o esforço Vale a pena Que nós somos Nada mais Nada menos Que fruto Daquilo que nós Acredita Vamos ser Antes De você Ter a Concretização Do sucesso Tem-se A crença Do sucesso Antes De se realizar O sonho Você tem O sonho Detalhe Só que Para que o sonho Não se torne Uma utopia Você vai ter Que ter Compromisso Com esse sonho Quanto mais Compromisso Você tiver Com esse sonho Mais fácil Será A realização Desse sonho Para você Que assiste Esse momento Agora Eu acho Aliás Eu acho Não tenho certeza Eu vou deixar O que eu levo Comigo Na tua vida Você sempre vai ter Duas opções Você vai dar Desculpa Ou você vai Dar resultado Não tem Outro caminho Você pode Falar Ah que eu não Tenho tempo Para estudar Ou você pode Abdicar de alguma Coisa E arrumar O seu tempo Você vai pagar O preço Pela conquista Ou você vai pagar O preço Pela ignorância Você vai ser Martelo Ou você vai ser Vigora Não tem Outro caminho Se você tem sonho Tenha compromisso Para que esse sonho Não seja O topinho Concurso Nada mais é Que um Catalizador De sonhos Ele acelera As suas conquistas Só que como diz O próprio Ter Oração Você pede A Deus Só pedir Não vale a pena Tem que ter Ação O que transforma O mundo É atitude E se você Só vai transformar O teu mundo Tenha atitude Buscando Nesse momento Nada mais é Que o fruto De uma atitude E que amanhã Teremos Outros momentos Frutos de Outras atitudes Que podem ficar A sua também Desde que você Tenha sonho E tenha atitude Então é isso Então é isso aí A gente quer deixar Esse recado Nesse vídeo Que vai sair Em todos os lugares Que todo mundo consegue A gente convive Diariamente Com pessoas Desanimadas Pessoas sem Nenhuma perspectiva De vida Mas a gente acredita Que um pouco De ajuda Das outras pessoas Inclusive vocês Agora Que eu acho Que vocês tem que Mudar um pouco O foco Passaram A breve vai ser A nomeação E tentar ajudar As pessoas Que estão próximas Que elas vão conseguir Também Na verdade Todo mundo consegue Beleza? Muito bem